Oi gente, bom dia, aliás melhor, boa tarde, boa tarde a todos os brasileiros, boa tarde a todos os europeus. Gente, estou aqui para fazer mais um vídeo e explicar algumas coisas, gente. No vídeo anterior, no vídeo passado, eu fiz explicando para todos os europeus a maneira como eu dou água para minhas plantas, certo? E porque eles falaram para mim, estavam todos perguntando como que eu faço, etc e tal, porque aqui na Europa todo mundo tem a mesma dificuldade que eu, não pode ter uma pequena serra porque precisa esquentar demais, etc, porque aqui é muito frio, então não dá para ter uma pequena serra, uma pequena estufa, aliás, né? Então todo mundo tem do mesmo jeito que eu, quando tem uma pequena coleção é da mesma forma que as minhas, num ambiente igual o meu. Em um ambiente igual o meu, não tem como você dar água com mangueira, como fazemos no Brasil, gente. O Brasil fazemos água com mangueira, alaga tudo, não tem problema. Por quê? Porque as plantas estão fora de casa, fora de um ambiente fechado igual aqui. E é maravilhoso. Planta adora água de mangueira, principalmente quando dá em abundância, né? Mas aqui não tem possibilidade. Se eu for dar água com mangueira, gente, vai fazer uma inundação enorme e vai amofar as raízes das plantas e vai apodrecer as plantas no futuro. A umidade ficaria muito grande aqui dentro, então não posso fazer dessa forma. Então, eu encontrei um método, né? Que não é difícil, é um método fácil, todo mundo pode fazer igual e eu vou mostrar para vocês como que é. Não sei, talvez vocês já conheçam esse método, talvez vocês mesmo conseguiram adaptar um método bom. Bom, mas aqui na Europa todas as pessoas estavam com esse pequeno problema porque não dava mais para dar uma a uma. Depois de 50 plantas é impossível. Então, o melhor é dar todas ao mesmo tempo a água. Então, eu decidi de fazer esse vídeo para responder a questão deles e falei, vou fazer, aproveitar e vou fazer também em português porque de repente tem algum brasileiro aqui na Europa que está passando pelo mesmo problema que não estão sabendo como fazer para dar água para todos os plantas ao mesmo tempo ao invés de dar uma a uma. Então, ao mesmo tempo, talvez tenha algum brasileiro no Brasil mesmo que vai gostar do vídeo, vai gostar da facilidade e vai fazer também. Então, gente, estou fazendo com a intenção de ajudar alguém de alguma maneira, né? Gente, antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês que deixem o joinha de vocês, que se inscrevam no canal, compartilhe com os amigos de vocês. Se acaso vocês gostarem, façam, ajuda o canal a crescer, por favor. Ajuda o canal. Se vocês deixarem o joinha de vocês, vai ajudar muito. Por quê? A partir do joinha, o YouTube vai divulgar mais o meu vídeo para todas as outras pessoas. Quanto mais joinha eu receber, mais divulgação vai ter, gente. O YouTube vai divulgar mais. E vai ser melhor para mim e melhor para as pessoas que querem aprender um pouco mais, certo? Então, gente, vou virar a câmera, vou dar uma pausa, vou virar a câmera e vou mostrar para vocês passo a passo do que eu faço. Talvez você já conhece. E será melhor, claro. Se você já conhece, vocês vão só apenas rever o que você já faz. Mas, se não, espero que possa ajudar vocês, tá bom? Vamos lá? Bom, gente, pois é, é isso aqui, olha só. É o mesmo aparelho que a gente usa para poder bater, pulverizar os remédios, né? Ou dar vitamina para as plantas em si. Esse daqui é um de 5 litros, né? Vou mostrar para vocês os 5 litros, né? E, gente, eu comprei super, super barato. Vocês podem ver o precinho aí, 4 euros apenas. E foi numa loja de coisas usadas, gente. Encontrei isso numa loja de coisas usadas, né? E, normalmente, eu já tinha comprado, no mínimo, uns 3 outros. Que eu acho que eu já mostrei para vocês aqui dentro. E todos eles eram horríveis. Saia muito pouco material. Então, não funcionava. Quando eu vi esse e pedi para fazer o teste, eles aceitaram fazer o teste, eu fiz o teste, eu falei, não, vou levar. É a mesma coisinha, gente, de usar uma mangueira. Eu vou mostrar para vocês como funciona. E eu posso dar água para todas as plantas ao mesmo tempo. Olha só. Vocês vão ver o tanto de água que sai, gente, ó. Olha só. Viu? É como uma mangueira. Todas as plantas recebem água igual como se fosse uma mangueira. O muro não vai ficar muito úmido, né? Não fica. As plantas molham perfeitamente. Vocês podem ver, ó. Todas, tá vendo? É super simples, gente. E eu preciso fazer o método, como é que chama isso? Pompar, né? Pompar a bomba apenas duas vezes. Ela tem 5 litros. Se eu fizer duas vezes, é o suficiente para esvaziar ela inteirinha e fazer todas as minhas plantas. Gente, eu não vou fazer muito porque eu dei água recentemente, então eu não posso fazer muito. Mas eu vou mostrar para vocês mais uma vez como que dá. Quer ver? Vou dar uma pausa. Vou pombar mais uma vez e vocês vão ver a quantidade de água que sai. Olha só, gente, ó. Acabei de pombar ele de novo, né? Olha só. Isso não é a mesma coisa que uma mangueira? Ele é realmente... Eu nunca vi uma maquininha dessas aqui jogar tanto água igual faz aqui. Então, para mim, isso aqui está sendo realmente o efeito perfeito. É o mesmo que está dando. Olha só. Só faça isso aqui, gente. Olha. E já fica... Olha o tanto de água que fica nas folhas. Está vendo? E eu posso fazer em todas. Gente, aqui eu não tenho problema de dar água em todas as folhas, tudo quanto é lado, gente. Porque mesmo nas falanopes também é feito desse jeito. Eu vou mostrar para vocês que mesmo nas falanopes eu faço da mesma maneira. E eu vou explicar para vocês porque eu tenho o hábito, gente, de ver a gente da água, as águas que vêm do teto, né? Com um sistema de irrigação que vem de cima, igual uma chuva. E ela cai no meio da planta, cai para tudo quanto é lado. A planta não apodrece. Vocês podem ver minhas plantas não apodrecem. É mais fácil ela ficar desidratada por alguma coisa que eu esqueci de dar, algum lugar que eu esqueci de dar água, do que apodrecer. Pode olhar. Não tem uma que ter apodrecendo. Apenas tive umas duas que desidratou, porque às vezes fica fora do lugar, né? E eu dou água e ela não recebe água suficiente. Olha só, essa pequenininha está com uma folhinha desidratada. Vocês podem ver lá, né? Por quê? Porque ela está na madeira. É um método novo que eu aprendi com alguém do Brasil e eu estou tentando. É um teste, gente. Eu não tenho certeza se vai funcionar. Porque é que normalmente, todas aqui no potinho, funciona perfeitamente. Então, olha só. Eu faço assim todas, ó. E eu posso, com cinco litros, eu posso dar água em todas as minhas plantas igualmente, sem problema, para todas elas, ó. A minha vermelhinha está até hoje, gente. Olha só aqui. Pois é, gente. É isso aí. Espero que vocês tenham compreendido. Olha mais uma vez a quantidade que está de água, viu? Isso é maravilhoso. É isso que é importante, gente. Bom, então vamos continuar. Agora eu não vou parar de dar a água, né? Mas eu queria só mostrar para vocês como funciona com esse método. Se vocês comprar um aparelho desse, né? Que funciona, que sai essa quantidade de água, a facilidade é muito grande. Você pode dar água para todas as plantas da mesma forma que em uma estufa. Porque é que todas as estufas, a água vem de cima, de uma maneira que a água cai igual uma chuva. E aí molha todos ao mesmo tempo. Que é o mesmo caso de uma mangueira, gente. Dá água com a mangueira também, vai. Todos recebem a água da mesma forma. E aqui, isso aqui, para mim, tem o mesmo efeito de uma mangueira. Gente, agora eu vou aproveitar para mostrar para vocês, né? Algumas flores minhas que estão aqui. A minha câmbria, né, gente? Falta duas, apenas duas florzinhas para acabar. Olha só, ela tem essa última aqui, né? Que está ainda em flor. E um botão que vai abrir aqui. E claro, ainda tem uma tija, uma aste, gente. Aste, tija não. Aste, tá vendo? Tá vendo? Ela está lá no fundo aí que vai abrir. Uma delas estava aqui, gente, ó. E ela abortou a tija. Mas aquela lá ainda está muito bonita. A tija não. Aste, gente, desculpa. Então, logo, logo, tem mais flor nela. Agora eu vou mostrar para vocês a minha miltonia. A miltonia expectabilis semi-alba. Maravilha, né, gente? Ela é linda. Semi-alba. Miltonia semi-alba. Expectabilis semi-alba. Linda. Ainda tem outra que vai abrir ainda aqui. Ainda tem outros botões que vão abrir. Estão abrindo devagarinho, gente. Agora, olha essa maravilha, gente. Essa falanopse, essa mini falanopse, gente, tem um cheiro. Todo o ambiente aqui fica cheiroso com ela. Ela abriu os botões há pouco tempo. Ainda está cheio de botões. As flores começaram a abrir há pouco tempo. Essa daqui, gente, ó, ainda está em flor. Ela vai mudando, né? Porque é cruzamento, né, gente? Todo cruzamento, depois ela vai mudando a cor. Tá vendo? Aqui as últimas são assim. E olha as primeiras, a cor que era. Bem mais forte, né? Bem... Uma cor bem mais intensa. Olha só. Tá vendo? As mais... As primeiras, né? Olha só. Super intensa a cor dela. E já na ponta, as mais novas, tá vendo? Ela é bem mais clara. Agora, tem essa daqui, gente, que abriu só uma única tija, gente. Olha só. Ela abortou uma tija. Ela é a falanopse citronela, gente. Ela tem um cheirinho de limão, né? E a cor de limão. Um amarelo bem limão. Olha o labelo dela. Ela é linda, gente. A cor dela é linda. Eu adorei. Tem essa daqui também, gente, ó. Que também está em flor aqui. Ela estava no muro. Eu pus ela no pote pra poder decorar mais a mesa, gente. Ela é linda também. Não tá dando pra focar bem a cor dela, mas... Ah, agora sim. Ó. Essa é a cor dela. A rosinha ainda tem até hoje ali. Olha lá. Aquela ali, ela é colossal a cor, o tamanho. E a flor é enorme e linda. O rosa dela é um rosa bebê muito bonito. E o labelo dela, vocês podem perceber... Eu não vou subir de uma escada, mas vocês podem perceber que o labelo dela é muito mais bonito. Tem um outro formato, né? A minha red lip ainda tá aqui, né? Red lip, gente, porque é bem vermelho, bem intenso o labelo dela, né? Então, aqui se chama red lip. Aqui ainda tem a minha vermelhinha, né? Ela tava no outro lado, gente. Eu passei ela pra cá, porque ela tava muito imprensada no cantinho que ela tava ali, né? Aí eu passei ela pra cá, né? E a minha amarelinha, gente, olha só. Essa amarela é o amarelo mais indo pra verde, né? E ela tá até hoje, né? Tem uma tija, uma haste plena. E olha, as outras estão tudo assim, tudo querendo abrir já flor. Tá vendo? Lá em cima o botãozinho querendo abrir. Logo, logo terei muito, muito, muito mais flores. Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido as coisas que eu fiz, a forma como eu faço, gente. E que tenha sido útil pra vocês, tá bom? Deixo aqui um grande abraço a todos. Um maravilhoso final de tarde. Uma noite abençoada. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Não esqueça de deixar o joinha de vocês, gente. E compartilhar, tá bom? Um abraço e até lá.